Nos fundos do bairro Anacala, um acidente grave registrado, o SAMU já no local socorrendo a vítima. Por sorte, pelo que a gente consegue perceber, um senhor ali que vai conversando com o médico do SAMU, recebendo já os primeiros atendimentos, a viatura avançada que vem, atendimento à ocorrência no local. Estamos no fundo do bairro Anacala, onde foi registrado um capotamento. O rapaz, este senhor de idade, vai sendo orientado e vai conversando com os paramédicos do SAMU, que vão colhendo algumas informações, já num trabalho de praxe, de realizar os primeiros atendimentos, também tranquilizando a vítima. Pelo que se sabe, o acidente foi grave. Este senhor aparenta ter tido sorte, por conta do estado em que acabou ficando o veículo. Ele vai recebendo os atendimentos do SAMU, a viatura avançada já aberta ali, já sendo preparada para receber a vítima, que vai ser, obviamente, imobilizada, como manda o protocolo, e receber os maiores atendimentos no interior da viatura. Populares contam que na data de hoje, mais cedo, o mesmo senhor já havia colidido com o automóvel num poste aqui no bairro. E agora, no cair da noite, ele descia por esta rua, neste ponto. Perdeu o controle do automóvel. E a gente vem caminhando para cá, Kleber, para ter a dimensão exata de onde foi parar o automóvel. Realmente, uma distância bastante considerável, um terreno difícil de pisar, muito lixo jogado aqui no local. E a gente consegue observar daqui já a lanterna traseira do automóvel acesa. Vamos tentar aproximar um pouco mais, para que o telespectador tenha a dimensão exata de onde foi parar o carro. Uma distância bastante grande do ponto onde ele acabou perdendo o controle do automóvel. Neste ponto, foi onde o veículo acabou parando. Por sorte, segundo os populares aqui, os moradores do bairro, o carro não acabou não andando mais, porque logo à frente existe um córrego. A moradora aqui do bairro, a Patrícia, que acabou testemunhando o acidente. Patrícia, como é que foi o acidente aqui? É um susto grande para todo mundo. A gente já ouvia sabido que ele tinha batido já a caminhonete ali para a rodovia do Peixe. E logo lá após também já tinha batido. Aí, do jeito que ele veio de lá para cá, ele já entrou direto para dentro do mato. Aí a gente ficou com medo, a gente ficou quieto, silêncio, falando, vamos esperar. A gente não sabe quem é. Aí a gente foi, iluminou com o celular, falou, não, vamos chamar o SAMU, né? Porque vai que morreu, aconteceu alguma coisa. A gente, oi, oi, moça, você está bem? Ele, eu estou bem, me ajuda aqui, ilumina aqui. Ele já tinha saído da caminhonete. Porque se ele estivesse na caminhonete, a gente não ia mexer, porque não pode remover a pessoa do local, né? Mas como ele já tinha saído, a gente foi iluminando com o celular. Aí meu esposo, o amigo do meu esposo, o outro rapaz que ligou para vocês, desceu e ajudou ele a subir. Aí eu fui, peguei uma cadeira e sentei ele, perguntei se ele estava bem, falou que estava, entendeu? No início ele tinha falado que estava com a esposa dele que estava lá, mas eu desci, subi no carro, olhei, não tinha ninguém. As crianças estavam brincando de bola na rua. Por pouco não podia ter passado em cima de uma criança dela. O susto foi grande aqui, muita gente na rua podia ser perigoso. Foi grande. E sorte dele que bateu ali, parou ali, que ali tem um buracão de esgoto aberto, podia ter capotado e ele podia ter ido a óbito. Sendo transportado o senhor para o interior da viatura avançada do SAMU, os paramétricos que já realizaram os primeiros procedimentos, agora ele vai receber maiores atendimentos no interior da viatura. Segundo a informação de populares que testemunharam o acidente, o senhor que vinha por esta mesma rua onde está posicionada a viatura do SAMU, acabou perdendo o controle, indo parar uma distância razoável, no meio de um matagal ali, onde há um córrego. Ele vai recebendo os primeiros atendimentos agora do SAMU no interior da viatura e vai ser transportado pelos paramédicos à unidade hospitalar.